O que é isso? Senhora, eu peguei tudo o que tinha no formulário. Isso aqui parece amaciante de roupa? Não, senhora. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro... cloro... fórmio... e... a... ter... ter... Some daqui. Some! Matt, não vou conseguir, se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curric. Tem experiência em andar pela merda. Leia isso. O que? Leia isto. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos, cloroformio, aterpineol, álcool benzílico, cetato de etílico... Isso serve quando ele começa. Ah, eu o deixo com você. Pode continuar, tenente. Espera lá fora. Sara... Sentido, soldado. Sara, eu... Não. 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 Você... você morreu. Você... você morreu. Você... você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Está tudo bem. Você morreu. Eu estou aqui. Espera, espera. Espera um segundo. Eu... eu não entendo. Eu não consegui te achar. Eu rir e eu... Não. Nós tivemos que fugir e... E tivemos que ir para o sul. A Nero disse que ninguém escapou. Eu achei o O'Brien e eu descobri como passar pela montanha. E eu achei que... Nunca pensei que fosse te ver de novo. Não. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Escuta, a gente pode ir embora daqui, para qualquer lado, sem olhar para trás. Vamos. Não. Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não, você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Vim para lutar numa guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença, mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós... Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera, espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, saudade. Obrigada.